Música Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Edney Leopizzi e esse é o canal Senhor Aventura Bom galera, hoje vamos falar um pouco sobre esse pequeno grande mamífero No entanto, essa é a parte 1 do vídeo no zoo A segunda eu falo sobre o mararazú Muito interessante também, vou lançar logo depois desse vídeo Bom galera, antes disso eu gostaria de lhe informar uma coisa Uma coisa um pouco triste realmente Eu fiz uma enquete esses dias atrás Sobre se o meu público gostaria que eu falasse do leão ou do hipopótamo O leão ganhou, no entanto Eu e minha câmera, a gente foi aqui Eu tinha estudado tudo Só que infelizmente galera O leão macho morreu E a fêmea morreu também infelizmente Há alguns dias atrás Eu só fiquei sabendo Porque eu conversei com os tratadores né Infelizmente ele deu essa notícia para a gente Hoje vamos falar desse mamífero quadrúpete Muito interessante Como vocês podem observar gente Este animal não tem pelos O nome científico dele Como está na placa Se chama hipopótamos anfíbios Muito interessante Galera, e se eu falasse para vocês Que este pacífico animal É o maior assassino da África Vocês acreditariam? Qual de vocês sabiam disso? Bom, realmente Vocês devem estar se perguntando Como este animal está no primeiro ranking De assassinos da África Sendo que tem leões Cobras E muitos outros animais perigosos Rápidos E nervosos Vem teatro Vem teatro Bom galera, é muito simples Este animal mais mata Na África Porque ele é um dos animais Mais territoriais Que existe No planeta Terra Para vocês terem uma noção Pois é Só que o que acontece Se esses animais São tão territoriais Por que não deixar eles No território deles E a gente no nosso Não é verdade? Isso não seria uma solução Para todo mundo? Só que infelizmente Não é tão fácil assim galera Por que? A África galera É um lugar É um lugar muito Selvagem Claro, existem os lugares De civilização Tudo Mas ainda existem Muitas pessoas Vivendo em lugares Pertos De lugares selvagens Então o que acontece Muitos desses homens Pais de família Ganham a vida Em rios Pescando Canoa Essas coisas assim Então o que acontece galera O que acontece é o seguinte Esses animais Eles estão lá No território deles Vivem em grupos Muitos e muitos E muitos grupos mesmo Cerca de Quarenta grupos Quarenta Quarenta membros de grupos Né gente? Aí o cara Tá lá Tranquilão Ouvindo MC Algum MC Tá ligado? E tranquilão Lá Sabe? Pois é Quando de repente O hipopótamo Com sua enorme boca Surge do nada Debaixo da água E abocanha A canoa Virando ela Galera Um animal desse tamanho Virando uma canoa Do qual o ser humano Está na água E não é o nosso Habitat natural Entre aspas Assim Não temos a menor chance Com esse Com esse animal Galera E Ele tem Presas As presas Que são Gigantes Gigantes mesmo Capaz de partir Uma canoa No meio Com uma simples Dentada Pois é galera Esse animal Como vocês podem observar Por cima aqui Que está na água Tem um hipopótamo Na água Como vocês podem ver Eles ficam assim Esse é o habitat Natural deles São rios E eles conseguem ficar Até 5 minutos Debaixo da água Pode voltar ainda Esses animais Ficam debaixo da água Uma pesquisa recente Mostrou? Filme ali em frente Uma pesquisa mostrou Gente Que esses animais Passam boa parte Da vida deles Debaixo da água Fazendo Não sei Muitos pesquisadores Tentam pesquisar isso Mas Não é um estudo assim É Uma coisa assim Garantida Ah eles ficam fazendo isso Embaixo da água Fica cantando Fica lendo Enfim Aí Esses animais Apesar de ser Muito calmo E desengolçados Com as pernas Bem curtas Não se deixe enganar Por essa aparência Tranquila Esses animais Conseguem alcançar De 30 a 40 km por hora Em pequenas distâncias Então ele facilmente Passa Um ser humano Na corrida Aí Quando esses animais Não atacam Em águas Você deve pensar Assim Então se eu ficar aqui Na terra Eles não vão me atacar Errado de novo Por que? Esses animais À noite Eles saem na terra Para comer plantas Para fumar planta Alguma coisa assim Vai saber lá o que Aí as pessoas Estão lá Caminhando de boa Fazendo o seu Prop Quando é surpreendida Por um animal Gigantesco Desse E com certeza Esse animal Não está em busca De carinho Nem nada dessas coisas Gente Esses animais São totalmente Sociáveis Mas eles realmente São muito territoriais E eles cravam Batalhas Fatais até Com outros Hipopótamos Sangrando Busca de território Então gente Esse é um animal Magnífico Realmente Magnífico Galera Como vocês podem ver Ele está se alimentando Ali Tinha um filhote Também Creio eu Que ele foi retirado Gente É o terceiro Quadrúpte Maior Que existe Em relação a peso Ele também é o terceiro Perdendo apenas Para o elefante E para o rinoceronte Esses carinhas Aqui Meigos Estão na Estão em Em Ih Travou Eles estão em risco De extinção Por quê? As pessoas Buscam Por causa do canino Dele Por causa da pele Infelizmente Esses animais Estão em risco De extinção Uma curiosidade Aqui eu não vou falar Sobre isso É apenas um comentário Assim Mas O Pablo Escobar Ele Causou muito prejuízo A cidade dele Por quê? Porque você deve Relacionado ao hipopótamo Você deve estar se perguntando Assim O que que Isso tem a ver com Com aquilo Não é verdade Gente? Eu vou explicar para vocês A verdade Que o Pablo Escobar Ele começou a fazer Ele criou um zoológico Ele tinha tanto dinheiro Em vez de ele Zapos pobre Pobli Pobli Japonês É Ele começou a criar Muito hipopótamo E o que aconteceu? Na verdade ele pegou dois Um casal Só que de dois Foi para quinze De quinze Foi para vinte E assim foi Foi, foi, foi Ele morreu Óbvio Infelizmente Não deixou a fortuna Para mim Mas Causou um grande prejuízo No ecossistema Do país dele Por quê? Cada animal Vive Em cada lugar Savana Florestas tropicais Florestas úmidas Lugares secos Arboríferos E eles se multiplicaram muito Não Você é burro Cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Burrice Eu não Não consigo gravar Muito bem O que você falou Porque você fala De uma maneira burra Entendeu? Errou Bom galera Voltei Houve alguns problemas De gravação Enfim Voltando aqui O assunto Por que ele causou Um prejuízo Ao país dele Como eu disse Esses animais Se multiplicaram muito Muito mesmo E agora Tem tantos animais Que eles estão indo Para as aldeias Atacando pessoas E está tendo Uma super população Então Não foi só O título Que ele deixou Quando ele morreu Foi uma manada De hipopótamos Que de um casal Foi Para milhares Entendeu? É uma coisa Muito interessante Bom gente Como eu falei No início do vídeo Eu ia fazer um vídeo Sobre o leão O casal Só que infelizmente Eles morreram Eu estudei muito Para falar sobre eles Só que infelizmente Imprevistos acontecem No entanto Eu fiz uma enquete Nas redes sociais Antes de fazer esse vídeo E coloquei Como Se o meu público Prefere Tigre Ou hipopótamo E vocês escolheram Hipopótamo O hipopótamo Teve o maior dos votos Então eu peguei Estudei E fiz um vídeo Sobre esses hipopótamos Animais simplesmente Magníficos Então As dicas que eu dou Para vocês É Bebam bastante água Preserve a natureza Adote animais A não ser claro Que seja Pomba E rato Aí não Aí você pega a doença Bom galera Muito obrigado Por esse vídeo Um obrigado A todos vocês Que são inscritos No meu canal Mais um vídeo Do Senhor Ventura Se inscreva Curta Compartilha Comenta Mandem dinheiro Na minha conta Não Brincadeira Mas se quiser Enfim galera Obrigado E tenha uma ótima Tarde a vocês Pouco come No pé do ouvido Que ela dá um Daquele jeito É perigoso Nego treme Nas bases Se tiver na hora É perigoso Até na calça Ele cagar